Fala meus amigos beleza hoje vou mostrar para vocês o upgrade que eu fiz na minha mesa de sacrifício vai ficar dessa forma aí que vocês estão vendo vou estar demonstrando aqui o passo a passo então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito vem comigo primeiramente vamos vamos para a tela do meu computador vamos lá galera vou mostrar para vocês olha só esse aqui foi o plano de corte que eu fiz para poder estar executando essa modificação você pode observar aqui são vários furos olha e essa distância entre uma furação e outra aqui tá vendo tem um centro aqui e tem um offset em volta eu vou mostrar para vocês aqui a distância entre uma outra tá noventa milímetros nove centímetros por nove centímetros então nós temos aqui vários quadrados com 9 por 9 entendido foi dessa forma que eu fiz a medida do círculo aqui da furação vai de acordo com a bucha americana que você vai comprar que eu vou mostrar para você daqui daqui a pouco beleza para você entender essa furação aqui eu fiz para colocar uma bucha americana a dimensão total da minha mesa ficou com um metro e 11,5 o o o oitenta e sete centímetros até agora beleza tá tudo entendido né e vai mostrar mais o que aqui para você e temos esses esquadros aqui a medida desse esquadro aqui ao furo comecei em sete centímetros e meio para cada lado eu dividi o centro da mesa aí já sobrou sete centímetros e meio para cada lado certo e aqui na nesse sentido aqui ficou com noventa comecei com noventa mesmo então eu comecei com noventa e deixei sete e meio para cada lado centímetros tá vou mostrar para vocês aqui o tamanho desse esquadro aqui esse esquadro aqui que eu fiz de madeira para poder esquadrejar a peça ser mais fácil de eu prender ele tá com deixa eu te mostrar aqui vinte e seis centímetros e meio por vinte e seis centímetros e meio vou mostrar aqui também galera não vou ficar só no software não vou mostrar para você na prática como foi feito só só apresentando aqui como que foi feito o plano de corte esse esquadro ele tem quatro centímetros como eu mostrei agora beleza e as peças que eu uso para prender o trabalho na mesa esse esquadro a furação tá exatamente no centro para acompanhar a furação da mesa galera entendeu então eu fiz a furação do esquadro de acordo com a furação na mesa ele se encaixa em qualquer posição e essa peça menor aqui que eu apoio para prender a peça que eu vou usinar ah ah aqui eu tô usando tem um rasgo no meio né eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse rasgo aqui fazer aqui rapidinho tem outras considerações para fazer 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 uma linha aqui na vertical copiar para outro lado galera esse software que eu tô usando para fazer os desenhos é o rinoceros eu utilizo ele para fazer desenho 2d e 3d também entendido qualquer dúvida que você tiver aí em relação ao rinoceros pode perguntar nos comentários aí que eu estarei esclarecendo eu prefiro utilizar ele mas o plano de corte que eu vou deixar aí para download grátis vai tá no nosso pai ele vai estar em DXF deixa eu cortar aqui para terminar fazer a aparação aqui e a peça que eu fiz realmente foi dessa forma que eu vou demonstrar agora foi com a furação no meio não é que tá ficando simples né tá dando para entender tem dúvida aí galera só perguntar aqui vamos junto quase terminando e inclusive essa furação aqui esse rasgo aqui também é de acordo com o parafuso entendeu galera quando você for fazer vai ficar dessa forma peça essa aqui que eu uso para travar quando você for fazer você tem que adequar as medidas para os seus materiais a sua busca americana para os seus parafusos o tamanho da sua mesa entendeu aqui é só o plano que eu tô deixando plano de corte para você poder se inspirar aqui vou mostrar um pouquinho da usinagem como foi fazendo as curações todas e vou mostrar para você a bucha americana que eu utilizei também furei a mesa toda aqui já tá com as buchas colocadas vou mostrar aqui para você calma que eu vou pegar uma foto dela aqui aqui já tá colocada essa bucha aí galera ela tem uma uma rosca de parafuso à volta dela e por dentro ela encaixa um parafuso M6 então é fácil de encontrar no mercado livre essa busca que eu utilizei é a bucha americana número 6 beleza ela entra enroscando e depois o parafuso pega por dentro agora deixa eu mostrar para vocês aí como que é que a máquina respeitou as medidas que eu coloquei lá com a régua que você pode observar ó que do centro de uma para outra tá dando nove centímetros então tá certinha a máquina tá bem calibrada respeitou mesmo vendo então nós temos aqui um quadrado perfeito com nove por nove é muito importante que as medidas fiquem certinha para você não perder seus trabalhos certo a bucha já tá encaixada aqui fizemos um quadrado 9 por 9 perfeito aqui tá o nosso esquadro plano de corte dele tá lá como que nós vamos fazer agora para colocar nossa peça aqui para usinar muito simples galera simples demais mesmo vamos lá deixa eu mostrar para vocês aqui simplesmente vou pegar o material que eu vou usar seja um MDF uma tábua de corte seja lá o que você quiser fazer vou encostar aqui no esquadro que já vai estar no esquadro perfeito e vou travar com essas peças aqui eu fiz o rasgo lá no início do vídeo entendido muito simples colocar aqui em cima colocar outro aqui é só colocar o parafuso agora e apertar não vai soltar galera é garantido vai ficar muito bom mas tem um detalhe que você tem que considerar aqui o parafuso vai travar aqui ó você consegue dar uma fazer uma forcinha aqui deixar bem travado mas tem um detalhe aqui que nós temos que considerar você vai usinar sua peça e quando a fresa atravessar o material o que vai acontecer bom ele vai agredir a mesa galera então você vai ter que continuar mexendo na sua mesa a gente não quer mais isso nós já demos o passe de rectificação na mesa e estamos fazendo esse sistema aqui para não ter que mexer mais então vamos colocar essas madeirinhas aqui ó essas aqui eu fiz com MDF de 6mm mas você faz com o que você tiver tem que estar todos do mesmo tamanho entendeu a mesma altura tá você vai pegar a sua prancha e vai colocar em cima aí você tem que se certificar aqui as peças para travar que você fez tem altura para segurar nesse caso meu aqui tem porque quando eu vazar o material olha só deixa eu mostrar aqui de ladinho aqui para você quando eu frazo atravessar ele vai ter um espaço esse espaço que tem aqui é 6mm então eu não vou descer mais que 6mm sabendo que a peça tem 15 eu vou descer no máximo 16 de vocês correto dessa forma vai ficar perfeito então é essa modificação que eu fiz na minha máquina espero que vocês tenham gostado tem várias opções para você prender os materiais aqui tô mostrando porque muitas pessoas me pediram isso em vídeos anteriores em comentários interiores querendo saber como que eu tava travando as minhas peças, é dessa forma, não tô utilizando mais fita dupla face, beleza? Galera, espero que você tenha gostado do vídeo se gostou, deixa aquele like maneiro, se não é inscrito ainda se inscreve, compartilha, compartilha que é sucesso e não se esquece, vetor do plano de corte grátis e nos siga no Instagram também que tá aqui na descrição do vídeo, valeu galera? Até o próximo vídeo, fui! Tchau!